Aí galerinha, ó, estamos começando o segundo vídeo aqui, ó, da Xepa. O Kaique tá uma hora enrolando a linha ali, ó, de Xepa. Fora que a minha eu já agordei, né, mano? Amanhã pode erguer aí, ó. Qualquer um aí. Agora o Lolinho vai mostrar os pipas do Kaique aí, ó. Não, agora os caras não erguem, né? Tá armado? É, ô, Lolinho. Segundo vídeo aqui, ó, mostra os pipas agora do Kaique. Guarda esses daí. Será que vai ficar desse aqui da hora cabreiro de três? Lógico. Ah, eu acho que não precisa. É cabreiro de quatro. Cada um faz do jeito que quer, né, mano? Ih, tipo, ó. Vai, Lolinho, mostra dos Kaique aqui agora, ó. Dos Kaique? Não, mostra os que desembramei aqui. Eu tenho um monte pra desembramar ainda. É, ó, ó, galera. Esse aqui ele tá desembramando ainda aqui, ó. Acho que o Kaique foi o maior Xepero do festival, véi. O que você tem a dizer aí, Kaique? O maior Xepero do festival. Puta, no parque eu acho que eu fui mesmo, hein? Eu tenho certeza. Quer agradecer a minha mãe. Quando dá um beijo, coloca aqui, ó. Vai mostrando e coloca aqui, mano. Laranjinha. Calma aí, vai mais pra trás aí. Cuidado que vai no castinho. É. Alô, Kaique, você tem que... Mano, só o Kaique tirar lá, ó. Você coloca lá. Ih, já era. Vai mais pra trás, mano. Você ainda vai precisar o Maldão de Aranha ainda. Tá aparecendo só os people, não tá aparecendo. Aqui? Pera aí, deixa eu mudar aqui de lugar. Ó, só a cabeça. É escuro, mano. Aqui assim, ó. Vai, mostra aí, ó. Laranjinha. Isso aí é pizza, né? Parece que é pizza. Murchinha, coloridão. Nossa, essa é da hora, hein, Kaique. Rapaz. GTzão. GTzinha. Rabiola combinando. Peraí que só rolou mil jardas ali de xeipa. Eu acho que eu enrolei umas 800 também, Kaique. Rapaziada, ó. Rabiolinha rosa pra combinar com a GT. Pô, esse pipa é da hora, hein, mano. Esse aqui eu não sei o nome, mas... Coloca assim, ó, pra dar uma foto de capa. Peraí, Kaique. Nossa, o cara gosta de contrariar, cara. Dá a mão, ninguém quer, né, Kaique? Agora é contrariar. Só imperial mesmo. Só imperial mesmo que dá a mão, cara. Fala pra você, cara. Tem que dar valor. Quanto a GT? Nossa, esse é louco, mano. Dá imperial esse daí, ó. É. Esse daí é da hora, hein, mano. Também cruzinho. Eu tô com decência. Esse é do Luno. Certeza, mano. Esse pipa é da hora, hein, mano. Olha essa aqui, galera, ó. Calma aí, calma aí. Que essa vai ser, ó, a mais aqui, né? Vai, marcha. Agora, ó, palhação. Nossa senhora, mano. Furacão pipa. Como que foi, Kaique, pra pegar esse pipa aí, ó? Qual? Não tem linha aqui, não, Kaique? Tá percando olhando. Rapaziada, todas eram a mesma coisa, mano. Eu corri, golou, tropeçado e pegava. Furacão pipas. Da hora, hein, mano. Esse pipa aí é bonito, hein. Rapaziada, quem disputar comigo pode desistir, mano. Pega mais tempo que mulher. O rapapau também, dá pega, Kaique. Mas não chega no nível, não. Vai, mano. Mostra com vontade, irmão. Sabe porque não é seu? É de brincadeira, né, Kaique? Cruizão. Esse aí é a cara do Kaique, meu. É, mas você mostra, mas não mostra? Esse aí é louco, hein, mano. Esquece, filho. Esquece. Agora, ó. Rapaz, esse aí eu vendi. Dá um encontro no Pix lá, um desse pro carinha lá. Foi desse aí que eu vendi. Que eu peguei lá na Marimba. O carinha assim, ó, ele jogou o boné, não conseguiu pegar. Ah, eu fui lá e joguei uma pedra. Galera, o segredo pra você enxergar, você pode ficar nervoso, mano. Já falei pro Lolinho. Quando você fica nervoso, você não consegue pegar nada. Você não pode avisar os caras também. É, é. Os caras que gritam. É, é. Ó o sangue aqui, ó. Eu tenho o sangue aí, ó, do fio do paraíso. Eu só gritava pra vocês lá, porque você tava ficando moscando. Eu não gritava, não. Ó, sete. Ajuda, Kaique. Quando, tipo, se o cara tá perto, aí ajuda. É. Porque tinha várias que eu não via. Ó o sete. Isso aí é do Kaique, sete, sete mesmo. Isso aí era do fio. Fio foi soltar, estourou na mão. Estourou o fio. Muxinha. Muxinha, verguinho, palmeiras. Eu tenho... Rapaziada, eu peguei um que é a mesma coisa, só que é mais claro. Tá ali, ó. Ó, eu encapei a GTzinha lá, que era a sua. Tava boa, hein, mano. A primeira que eu ergui. Eu sei. Rapaz, ela é rápida. Outra GT Rosa, com a mesma rabiola, acho que é da mesma equipe. Esse pipa aí, no meu tempo, não tinha não, galera. Vale a pena, mano. Ele é muito rápido. Lápis muxa. Só que ele não pega muito vento. Esse aqui é um lápis muxa, ó. Da hora, hein, mano. Louco, hein, lolinho. Eu vi um desse aí lá. Teve um desse aí que veio na minha mão. Outro lápis muxa. Ele cortou eu, só que foi embora junto. Outro lápis muxa. Nossa, que pipa da hora, né, mano. Perfeitinho. Furacão Pipa também. Outro do Furacão Pipa. GT. Ainda tem um monte de peixinho ali ainda, galera, ó. Só que tá o rosa tampando os peixinhos. Mas fala a verdade, Lourinho. A Furacão é da hora, mas da Imperial brilha. Chileninha na rabiola. Da Imperial brilha. Ó, rapaziada, eu peguei um roxinho lá, mano. Tava da hora, velho. Uma máquina? Uma as pipa deles é da hora, né, mas aquele roxinho lá. Uma linha de xepa, galera. Eu tive que dividir a minha em três partes. Uma linha com mais nó, uma linha com menos nó e uma linha pra me soltar já. Vou fazer um pipão de bambu xzão. Aí, tropinho, ó. Cortar o pipira na mão. Cortar o pipira na mão, filho. Pode erguer, pipira. GTzinha, GTzinha. Rapaz, esse é louco, hein, Lourinho. Agora, esse aqui que eu nem sei. Esse é pizza? Esse daí? Esse é meu? É. Nem lembro disso aí. Nossa, o cara pega todo o filme que nem lembra. Deixa eu ver, Lourinho. Atrás. Deixa eu ver atrás. Presta aí, presta aí. Deixa eu pegar. Ah, esse aqui é furacão pipa, sabe por causa da vareta? Olha que da hora, galera, ó. Dá pra saber que é furacão pipas. Da hora, irmão. Sabe por que que dá pra saber? Só que a única coisa... A gente pode mostrar também, eu acho. A única coisa que eu não acho da hora que ele faz, mano, é que a vareta do meio dele é fina, mano. Isso aí é do Lulô. Eu acho. É meu? O furacão pipas, eles não... A vareta do meio tem que ser maior, pô. Mais grossa, lá. É porque esse aqui é pizza. Ó, ó. Tá vendo? Esse aqui é pizza. Ah, desculpa, então, vai. Nossa, olha isso aqui, galera. Comprar a linha pra quê, filho? Esquece. Pior que o Kaique... É bom tirar daqui. O Kaique só corta com essas linhas aí, galera. O Kaique faz a limpa. O Kaique tá se soltando bem agora. Mano, eu tava acordando com a puta linha, imagina isso aqui. Nossa, até é da hora. Acabou? Não, ainda tem mais. Só que aí, ô, rapazão, o Kaique tá separando o resto. Não, não, dá pra mostrar isso aqui, ó. Tá seis minutos o vídeo. Pra gravar uns oito, pelo menos. Ah, tem esse aqui ainda. Vai mostrando, vai mostrando, vai mostrando, vai mostrando. Esse daí é Wanda. Cheio de carbono. É Wanda esse daí? Nossa, nada a ver. O que é, então? Esse aqui é murcha de um real. O Kaique nunca acerta. Sabia que você discordou. Esse aqui é murcha de um real. Olha aqui. Nada a ver com Wanda. Olha aqui. Da hora, hein, mano. Vai então mostrando, mano. É um debate. Amanhã eu vou colocar no selfie. Tô nem vendo. Pode ser Wanda, pode ser GT. Só é um pesadelo. Olha, esse aqui já quero não colocar ali não, só vou. Olha, pipinha aqui. Só mostra assim, ó. Tipo, mostra, tá ligado? Não, Kaique. Vai cuidar ainda. Olha que peixinha louco, mano. Nossa, peixinha é da hora, hein, mano. Essas aqui, ó, do Flamengo. Essas aqui não tem linha, ó. Dá pra mostrar, ó. Tá vendo? É, dá pra ver, Magu. Olha, galera, do Mengão. Hoje nem sei quanto foi o jogo. Nota de 50. Nota de 50. Qual mais, qual mais? Nossa, o Kaique tá vendendo. Olha isso aqui, galera. Nossa, o cara enrolou mil jardas de linhas de chepa, cara. Essa aí não vai bramar não, ó. É. Rapaziada, a melhor coisa quando você pega uma língua é quando fica assim, ó. Eu enrolei uma branca agora há pouco. Tava assim também. O Kaique que eu falei é que os caras comprou 600 folhas de pipa. Não, foi 300. Agora vai ter vídeo. Rapaziada, é sem colorida, sem de malvadão e sem de... Igual essas aqui, sabe, ó, que é estampa. Malvadinho que o Kaique ganhou. Será que vai ter vídeo agora? Pera aí, cara aí. Olha isso aqui, galera, ó. É, é aqui o vídeo. Calma aí, calma aí. Olha isso aqui, galera. Já mostrou. Rapaz, que malvadão louco. Só malvadinho, só malvadinho. Vai, 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 vai. Esse aqui, ó, Superman. Da Lerquino ali, ó, pecinho. Ali é pecinho, galera. Só pecinho. Vermelhinho. O Kaká, ele falou, mano. Kai, obrigado pelo pecinho. Vermelhinho, é, rosinha. Rosinha. A outra GT. Nossa, Kaique. Tá vendendo o GT? Você vai curtir, sabe que ela é muito rápida. Só que você tem que colocar uma rabiola da hora nela, tá ligado? Boa escarola, né? O Lolinho gosta, o Lolinho gosta. Ele gosta. O Lolinho gosta. O Lolinho gosta. Então, essa aí, galera. Eu acho que não tem mais nenhum aqui, ó. O resto é só peixinho, mano. Tá cheio de peixinho aqui, ó. Peixinho, todo mundo sabe, né, galera? Peixinho é tudo igual, mano. Vai desembolar esse aí. Nossa, deve dar o mesmo trabalho pra ter. Aqui, Kaique, ó. Esse aqui que eu falei que eu catei lá, que veio cheio de linha. Rapaz, esse aqui é louco mesmo. Esse aqui? O Kaique, ó, galera. Foi eleito o maior chepeiro do festival. Esse aqui quebrou vareta, Kaique? É. Aqui, ó. Tá, igual eu falei pra você. Ele coloca a vareta fina, mano. Aí quebra. É, bateu o vento aí, torceu e quebrou. Nossa, mas fica no vento. É. Caramba, aí. Aí tem minha carretilha de madeira ali, ó. Fabricação Marinho. Marinho fez minha carretilha. Meu pai aí, ó. Rapaz, a carretilha é louca, hein, mano. Ela lia e depois deu pro Kaique. O bom da carretilha, galera, é quando você perde o pipa, tá ligado? Você enrola rapidão a carretilha, mano. Não precisa ficar igual na linha, assim. Ficar uma hora enrolando, mano. Então é isso, galera. Deus abençoe a vista de cada um aí. Ô, Kaique, eu vou fazer um cabretinho de coco. O cara vai quebrar a barca. Mano, não foi nada, relaxa. Então é isso aí, galera. Vou fazer um cabretinho de treino desse pipa aqui, ó. Você quer falar? Você quer falar? Deixa eu terminar o vídeo? Ah, agora... Então é isso aí, galera. Deus abençoe a vista de cada um aí, ó. Obrigado pelo carinho. É o segundo vídeo aí, mostrando os vídeos da Xepa. Teve um carinha aí que perguntou...